Fala galera, Russo aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de espinossauro e ali na frente tem uma grande manada de herbívoros, tem alguns carnívoros aqui em volta tentando caçá-los principalmente dois espinossauros ali, eu tô aqui de boa na minha, tô tranquilão, tranquilaço enquanto isso o caos tá rolando ali, talvez eu até vá pra cima caçar algum deles vamos ver, tem uns carnívoros aqui meio que de boa um com o outro que provavelmente eles viram né, que tem bastante comida free, de graça sem precisar se machucar contra tipo carnívoro, contra carnívoro né e lá ó, lá eu tô vendo dois, dois ceratossauros, eu acho que até vou caçar eles em vez de ir pra cima aí como já tem dois espinossauros caçando a manada, olha aqui o Orodromeus passando correndo como já tem dois espinossauros ali caçando, não quero atrapalhar eles, vai que eles ficam meio bravos e vão pra cima de mim né, é verdade então eu vou pegar esses ceratossauros aqui que eu vi, vão pra cima deles tem alguns outros dinossauros ali que eu tô enxergando mas vamos na manha aqui, vamos na calma, não precisamos se afobar enquanto isso lá ó, a manada tá... ih, já pegaram um parasauro é, já conseguiram adquirir comida, beleza e eu vou aqui pra cima daqueles ceratossauros ali ó ó, tá mandando amizade um pro outro beleza só eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar eles passarem, olha lá o tiranossauro ih, o tiranossauro tá indo expulsar eles da carcaça ó tá indo expulsar enquanto eles não tão me vendo aqui, eu vou pegar ó ó, tá indo pra cima do tiranossauro eles o tiranossauro quer pegar a carcaça? vamos aguardar aqui eu tô meio machucado, então é perigoso tá, vamos deixar o tiranossauro com aquela carcaça e a gente aproveita e pega esses ceratossauros aqui ó vamos aguardar ih, o tiranossauro tá vindo pra cima de mim ou eu tô louco? não, eu tô louco eu sou louco vou ficar aqui de boa, calma ali ó aí, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar já era, já era, já era, já era, já era peguei, 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 peguei peguei, aí 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 aí, já era isso, vai pra lá, caiu caraca, eu achei que era uma carcaça, mas eram os sucumimos aí ó ameacei ele e pronto era os sucumimos deitados eu achei que era uma carcaça era os sucumimos da, provavelmente então esses ceratossauros estavam em volta para pegar justamente os sucumimos olha, e aí chegou o tiranossauro opa, baryanix vai pra lá aqui é meu sai daqui tem até outro ali atrás nos sucumimos também nos sucumimos mais filhote não vai sair ah, não vai sair peraí então vai pra lá isso vai pra lá não quero saber não tem que ficar ah, me ameaçou ah, se ameaçou que é treta socorro é meu agora vamos comer aqui esse ceratossauro a gente ainda não degustou vamos alimentar aqui deixa 100% de fato ali tá os sucumimos junto com o baryanix enquanto isso o tiranossauro rex tá ameaçando ele ali ó tá protegendo a carcaça e a gente também deixa eu sentar aqui agora as carcaças aqui já tá quase acabando aliás mas pelo menos a gente já tá 100% o baryanix lá tá tentando a sorte com o tiranossauro mas não deu muito certo saiu correndo com os sucumimos enquanto isso a gente tá aqui vamos ficar observando ao redor se curando também porque eu acabei ficando machucado um pouquinho os dinossauros tentaram me morder mas eu tô de boa tô tranquilaço olha só aqui um herreirinha ih, desculpa aí herreira mas a comida é minha eu não posso deixar de chegar perto mil perdões deixa eu ameaçar de novo pronto vou deitar ele já saiu perfeito ih, rapá tá chegando um dinossauro aí é mesmo, é? e ali tem outro tiranossauro tentando pegar a carcaça daquele outro T-Rex tá cheio de T-Rex aqui, Espino não tanto, né? mas tem bastante ó, o baryanix e o sucumimos gritando lá no lago provavelmente aquela manada de herbívoros já tá saindo de lá então nem adianta a gente voltar até pra querer caçar eles porque eu acho que eles já até saíram na real eu tô vendo daqui dois cabarassauros que estavam na manada tô vendo daqui, ó vou dar um zoom pra vocês agora ó lá eles, ó tem dois lá, ó talvez eles ainda estejam uma hora depois a carcaça ali já acabou então eu vou procurar agora um território para mim se estabelecer a manada também já foi embora podem ver que tá uma neblina meio sinistrinha aqui, mas não vai nos afugentar opa, o tiranossauro ali tá com o seu filhotinho o que vocês querem o que vocês querem opa, o tiranossauro se aproximando aqui relaxa aí o tiranossauro relaxa aí não quero trets olha, o dilo tá aí em volta zoando opa será que eu pego com o filhote dele? pode ser, né? dá pra pegar o filhote do tiranossauro tem aquele acro também ele tá machucado ele tá machucado eu vou tentar pegar boa eu vou pegar aquele acro e já ficar com o território pra mim aqui vamos lá vamos lá o acro nem viu ó tá de boa 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 Ah, socorro Isso, vamos pra lá Correm aí mesmo Só vou recuperar um pouquinho da minha estamina Aí vocês vão ver Eu tô deitado aqui de boa agora Chegou um nevoeiro sinistro novamente Opa, tiranossauro Opa, tiranossauro tá vindo na minha direção Vai pra lá, tiranossauro Me mordeu ainda, olha que... Ah, não Ah, não Vai ver, amigão Volta aqui Tá zoando ali ele, ó Vamos ficar de boa aqui Tranquilão, nadando Relax Isso comigo saiu correndo Mas eu vou ficar desse lado aqui agora Perfeito Tô bem machucado, caraca, galera Sério Ih, lá vem o tiranossauro Tá vindo na minha direção? Acho que tá Ih, ele quer me pegar Porque... Caraca, velho Já tava me ameaçando também Ih, lá vem o tiranossauro rex Ah, toma Ah, toma Ah, toma Ah, toma Ah, toma Colei Colei Quase eliminei ele Ah, ah Quase eliminei isso Agora vai ficar deitado aí Ah, ah, ah Veio pra cima de mim Achando que tava Todo boladão E tô tranquilo aqui Caraca, velho Eu tava aqui me recuperando Eu sei que eu tô muito vermelho E com três de sagramento E olha o que que brotou ali Uma manada gigantesca De puertassauros Olha isso Gigantesca, velho Tiranossauro ainda tá ali sentado Se comimos ali também tá de boa E caraca, velho Olha o tamanho daquilo Gigante Tô também comendo aqui um bicho do lado Vamos dar amizade Já que eu tô machucado Vamos dar amizade pro T-Rex Vou dar amizade pro T-Rex filhote aqui Tá tranquilo Caraca Olha aquela manada, velho Chegou do nada na floresta Do nada Olha lá, tá vindo mais um lá no fundo Nossa, enorme Mas bom, galera E vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário, se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau Não se esqueça de principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E ficar acompanhando aí Todos os outros vídeos do canal Valeu Muito obrigado E tchau Só lembrando que a gente tem Tirinhas do canal Criado pelo Tel Que está no Discord Então caso você queira ver todas É só entrar aí no link Que está na descrição Ou no tópico fixo Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau